No livro de Provérbios, lemos que a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Mulheres, vamos olhar para algumas ações que edificam ou destroem. O seu comportamento para com os homens é discreto e casto? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, por isso abstenham-se da imoralidade sexual, para que ninguém prejudique seu irmão e nem dele se aproveite. Você procura meios para ajudar o pobre e necessitado? Acolhe aos necessitados e estende as mãos aos pobres. Ou você está em volta em suas próprias necessidades? O seu lar é um lugar de ministério e encorajamento para outras pessoas? Ou você está em volta em suas próprias necessidades? Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Suas ações hoje podem parecer insignificantes, mas na realidade todas nós estamos no processo de edificar ou destruir pessoas. Sejamos edificadoras hoje. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.